Fala galera, aqui quem fala é o Lula, aqui é o Trazendo Maior, no canal Nesse vídeo tá mostrando uns spoilers aí da minha Adam Se vocês tiverem gostado aí dos spoilers aí que tá mostrando Já se inscreve no canal, deixa o like pra dar um apoio Eu só vim trazer esse vídeo pra mostrar os spoilers, então fica aí com o vídeo